Aqui na sala azul, o tema da palestra é Contemporaneidade, as implicações da nova geração de profissionais para o serviço público. Nosso palestrante é psicanalista, graduado em Psicologia pela PUC, mestre em Filosofia pela USP e doutor em Psicologia pela PUC. Atualmente é professor titular e líder da área de Comunicação de Artes da ESPM e coordenador e professor da Especialização em Teoria Psicanalítica da COGA e da PUC. Chamamos aqui o professor Pedro Luiz Ribeiro de Sante. Para moderar a palestra, convido a senhora Eline Kulocchi, administradora pela FGV com pós-graduação pela COPEAD, empresária com atuação em seleção e desenvolvimento, palestrante com foco na geração Y e Z, seu comportamento e sua inserção no ambiente de trabalho. Por favor, uma salva de palmas. Faço a palavra neste momento então a Eline Kulocchi. Gente, eu acho que esse tema é muito importante, porque, um, no Brasil a gente tem uma população jovem muito grande, diferentemente da Europa, onde a gente tem uma distribuição, onde a população mais velha é muito grande, aqui no Brasil a população jovem é enorme. E, segundo, porque eu acho que o modelo mental da geração jovem é muito diferente, uma enorme gama de situações. O modelo mental dessa juventude é muito diferente do modelo mental dos mais velhos. Então, eu acho que é super importante a gente estar falando sobre essa diferença de modelo mental. Eu só queria pedir, então, que nos 40 primeiros minutos, o Pedro vai estar falando, depois vocês encaminhassem as perguntas por escrito, por favor, com o nome e com o e-mail, porque se não houver tempo útil para responder a todas as perguntas, a gente pede que o Pedro possa encaminhar as respostas para vocês depois. Muito obrigada, Pedro, está contigo. Só te pedir, quando tiver uma meia horinha, você me avisa para eu poder gerenciar, tá bom? Boa tarde a todos, então, obrigado pelo convite para começar, muito bacana estar participando do congresso grande, muito grande, né? Fiquei espantado com a dimensão, com as três palestras com comitantes, é uma coisa bastante divulto, né? Bom, então, como na apresentação apareceu, eu sou psicanalista de consultório e sou professor há 27 anos da ESPM, da Escola Superior de Programa de Marketing, para alunos na faixa de 19 anos de idade, 19, 20 anos de idade. Então, de alguma forma, essa população é a população não só que eu estudo, mas com a qual eu lido, no meu dia a dia, eles estão entrando nesse caminho de fazer a transição para estágio, para trainee, para contratação. É esse perfil jovem que está ingressando no mercado de trabalho, que eu vou tentar falar um pouco sobre vocês. É claro que, como professor, mania de professor, eu quero começar muito antes do assunto chegar, mas eu pretendo chegar no assunto em tempo da palestra. Queria que vocês tivessem em mente, quem não tivesse visto, como horizonte para as coisas que eu vou contar, um filme sensacional, que está passando o brasileiro, chamado Que Horas Ela Volta? Não sei se todos já viram, se alguns já viram, é um filme da Ana Muilaerte, e tem dois jovens, um jovem de classe média alta, e há, por assim, exatamente sobre isso, o filme A Filha da Empregada é sobre esse estereótipo, o filme, ele é muito forte nisso, esses dois jovens em muitas coisas são parecidos. Então, se vocês puderem ver, quem não tiver visto, a gente vai falar para mais sentido isso. Eu queria começar com um assunto que é anterior ao hoje, digamos, ao instantâneo, ao que a gente está trabalhando como um mundo contemporâneo, como um tanto contemporaneidade. E sim, algumas noções a respeito de adolescência, e alguém hoje, bom, para deixar claro, quando é que a adolescência termina? Na minha perspectiva, ela terminará quando a pessoa devolver o último cartão de crédito adicional para o papai. Isso está batendo uns 37, 40 recentemente, tá? Então, não se espante-se quando eu falar em adolescência, eu falar o jovem profissional adolescente, ou até com um pouco de vergonha, nós, ok? Adolescente é alguém que, adulto, adolescente, o termo significa em crescimento. Adulto é o mesmo termo, crescido. O que está faltando no mundo? Crescidos. Adultos estão se extinguindo. Adolescência se espalha para antes. Vocês não poderão dar um presente de criança para uma criança de 8 anos de idade, ela é pré-adolescente e ficará ofendida, ela só se veste com roupa de criança enquanto você enfiar roupas nela. Quando ela colocar roupa, ela já não colocará essa roupa. E ele deixará de ser adolescente quando ele souber o que quer da vida, quando ele tiver claro qual é seu gênero, quando ele não tiver uma crise de profissional a cada 6 meses, ou seja, 37, 40, ou não chega. Ok? Então, só para me justificar sobre esse slide. O conceito de adolescência, ok? Ele é fortemente cultural. A gente sabe que em muitas culturas chamadas tradicionais não existe adolescência, ou não existia adolescência. Existia a infância, um momento de ritual de passagem pela puberdade, muito bem definido, coletivo, e no dia seguinte você é adulto. Adolescência é uma espécie de lugar nenhum do mundo moderno, um mundo onde rituais coletivos foram se perdendo, cada um atravessa esse processo à sua maneira, os modelos culturais, Estado, família, religião, se enfraquecem. Esse mundo do indivíduo, que é o nosso há 500 anos, nele apareceu a adolescência, essa longa transição, eu não sou mais alguma coisa, eu ainda não sou outra. E esse período que é tão difícil, a princípio, em inglês eles fazem bonitinho, o termo em inglês é teen-ager, só que não sei se vocês perceberam, o termo que significa, alguém cuja idade, age, termina em 10, 13, 19. Então, em inglês ainda é descritivo, teen-ager, 13, 19, mas como eu antecipei para vocês, começa hoje, muito antes, e talvez não termine, ou ao menos termina muito depois. Nesse sentido, o que é adolescente, que é o primeiro problema, é claro, para a gente lidar como pais, como professores, como primeiros, ou patrões, ou patrões ao longo da vida. Adolescência é extremamente explosiva, como definição. Quem é um adolescente, ele primeiro é um cara que está basicamente pronto, biologicamente. Ele atravessou aquele periodão dos 13, 12, aos 16, ele está quase com sua estatura definitiva, ele está pronto, cuidado, para reproduzir, ele está na maturidade reprodutiva dele, é um dia mais fácil em engravidar, dos 16 aos 26, para a mulher, e então o corpo está pronto. Esse cara, hoje, é extremamente bem informado. A gente fala que ele lê menos, mas ele lê muita manchete no celular, ele está muito bem informado, ele conhece programas de computador, e nomes de graduação, que o pai dele jamais ouviu falar. Ele é extremamente ágil e conectado. Esse cara que está biologicamente pronto, cheio de energia, e esse cara que está extremamente bem informado no mundo à volta dele, o mundo adulto fala, espera, você não é ainda sujeito da sua vida, você só vai ser sujeito da sua vida, desculpem, quando você pagar suas contas, quando você for autônomo financeiramente. Enquanto isso, quietinho aí, quem manda no galinheiro sou eu. Isso se você tem um pai bacana, que faz o papel dele, se você não tiver um pai banana, e que você pode montar na cabeça dele. Se você tiver um pai bacana, ou um pai, uma mãe, alguém que faça a função, e se coloque adequadamente, vai dizer, quietinho aí, você é as crianças. Adulto aqui sou eu, dono da carteira sou eu, para ser o mais direto possível. Se isso acontece, o que acontece com o adolescente? Ele está com o corpo a milhão, as ideias a milhão, o mundo fala, espera, espera 10, 20 anos. Por conta disso, a adolescência é, desde o Hamlet, literalmente, desde 1600, a adolescência é, aqui 400 e tantos anos, um convite para transgressão. Adolescentes transgridem, essa é a função do adolescente. Ele precisará fazer isso, porque o lugar reservado para ele, na família, é diretamente filho. Quando o seu papai, com 90, chamar você ao 70, vai dizer, as crianças, ok? Em casa, nós somos sempre as crianças. O lugar que se reserva para a gente, é esse. Então, exemplo simples, dessa questão do lugar da criança. Na faculdade que eu dou aula, SPM, um terço dos alunos, vem de outras cidades, do estado do Brasil. E moram sozinhos, e tem pensão, e dividem quarto, e fazem o possível, e bom, se viram. Depois de seis meses, um ano, morando sozinhos, vão passar um feriado, na casa dos pais. Aí o pai pergunta, que horas você volta, com quem você saiu, e o cara não sabe, se chora ou se ele ri. Ele diz, papai, eu moro sozinho, tem noite que eu não durmo em casa, simplesmente, né? Que história é essa? Mas na casa do seu pai, você vai ser chamado de novo na função. A sua perna está de fora da cama, não cabe mais na cama, ele pergunta que horas você volta, e aí isso é importante, quer dizer, inicialmente um filho, se a gente não vai poder se estender nisso, é claro, não é o lugar, ele é uma extensão, é um sonho do pai. Muito antes da gente nascer, nossos pais sonharam com a gente. Na porta da maternidade, colocaram um time de futebol, um enfeitezinho característico, sonharam um nome para a gente. A gente um dia foi sonho dos pais da gente. Conforme a gente vai multiplicando as referências, os próprios pais, e escola, e parentes, tudo mais, a gente vai colocando as mãozinhas de fora, as manguinhas de fora, né? E vai aparecendo agora como um sujeito que tem vida própria. Então, é brincadeira que não é muito brincadeira, é só para ser mais imagético, entre os 3 e os 33 anos de idade, em geral, aos 13, a gente tem que dizer não sistematicamente para esse lugar, de filho. Se você continuar sendo filho, você vai ser júnior para sempre. Uma bela hora, entre os 3 e os 33, você vai dizer sistematicamente não. Como nossas crianças com um ano de idade, a primeira palavra que ela aprende, das primeiras é não, e o prazer que ela sente em dizer, come brócolis? Não. Bom dia? Não. O não, psicologicamente, é o primeiro limite que eu coloco ao outro. Quando eu digo não para alguém, eu estou dizendo, você vem até aqui, agora começo eu. Eu não sou você. Não é fácil dizer não para o patrão, para o pai, para o filho, para a esposa, para o amigo. Dizer não é descontinuidade. A criança começa, portanto, a querer se afirmar como sujeito, como indivíduo, e fará isso dizendo não. Adolescentes a 500 anos fazem então uma risca amarela no chão e dizem não passem. Isso chama trancar o quarto. Chamava antigamente aquele diário que tinha chave e tudo. Chama gíria. Gíria é um jeito da geração acima não entender o que você fala. Chama isso. O adolescente vai criar, ele precisa fazer isso. Não há como virar sujeito sem, de alguma forma, decepcionar o que seus pais sonharam para você. Ok? Eu digo isso para os meus alunos. Ora são os pais, ora são os filhos. Os filhos adoram, os pais não gostam. Tudo vai bem quando você ouviu um dia do seu pai a seguinte frase. Não foi isso que eu sonhei para você. Quando você apresentou aquela namorada esquisita, aquela graduação nada a ver, aquele plano de trocar de gênero, o que você quiser, um belo dia você apresentou-se em seu desejo e fantasia e seu pai te disse não foi isso que eu sonhei para você. Para um psicanalista está tudo ótimo. É isso mesmo. É necessário sair do campo sonhado pelos pais. Então esse cara é, por definição, um transgressor. Está na descrição do emprego. Justamente isso, que ele possa dizer não. e é claro que isso vai durar muito tempo e ao mesmo tempo que é a... Vou contar uma ceninha, ela de novo, ela é anedótica, mas ela visualiza para vocês. Você tem 13 anos de idade, seu pai vira e fala vamos visitar a vovó, aniversário da sua prima. Você não quer ir nem a tiro. Você está vendo a sétima temporada de Walking Dead. Está passando de fase no game e aí eu estou atualizando sei lá o quê. Você fala não, mas puxa vida, vamos, começa um braço de ferro no mínimo afetivo. Fui eu que te dei esse tablet. Sou eu que te dei esse tablet. Não fiz meu mestrado porque tive filho. Meu peito caiu. E esse é o pai falando a mãe nem chegou ainda. Vem a chantagem emocional. Espera a mãe chegar para vocês verem o que é bom. Em todo caso, vem a chantagem. Uma hora esse adolescente ir lá pelos 13, ele não quer ir, mas ele não banca ainda não ir. Então ele não vai à casa da avó. Ele é ido à casa da avó na voz passiva. Como ele foi ido, ele vai com uma roupa muito esquisita. Lembra da gente? Ele vai de preto, ele vai de mini saia, ele vai de decote, ele vai de óculos escuros para dar bandeira que não quer dar bandeira que quer dar bandeira. Ele vai com uma roupa muito esquisita dizendo eu não sou vocês, cara. Vocês são uns hipócritas, cara. Eu quero qualquer coisa da vida menos ser igual a vocês, cara. Essa é a posição desse cara no limite. Ele depende do adulto. E ele quer marcar a posição de diferença com relação a esse adulto. Dizer não é condição necessária, mas insuficiente para virar adulto. Você precisa começar dizendo não. Mas enquanto você diz não, você ainda é filho. Primeiro o adulto fala, aí você diz sim ou não. Para que você não disser sim ou não, mas você disser em primeira pessoa, você vai estar deixando de ser adolescente. Mas a primeira questão para a gente lidar com alunos, com jovens ingressantes numa profissão, como chefes, como gestores, naturalmente é esse anseio por posicionamento. Primeiro ele quer ser aceito. Assim que ele se sente aceito, ele quer se afirmar, ele quer se sobrepor, ele quer te desautorizar. Ele quer dizer que ele fez uma faculdade excelente e ele manja muito mais que você que é chefe dele. Isso acontece recorrentemente nessa dinâmica adolescente. No entanto, sendo criança, isso vai ser conversado com ele agora há pouco. A gente vai voltar isso na dinâmica contemporânea ainda fica pior, porque esse cara, ao mesmo tempo, pouco sofreu frustrações reais na vida. E esse cara então chega no primeiro emprego com o nariz bem empinadão. Eu fiz uma super faculdade, eu fiz MBA, eu fiz pós, eu sei mais do que você. Então ele passa por um processo de recursos humanos que é um termo em alemão, desculpa, ele chama carcada do chefe. Vem do alemão arcaico, carcada do chefe. Ele toma a primeira carcada do chefe na vida dele. E o que eu comentei com a Eileen, ela conhece isso perfeitamente bem, o que muitos jovens fazem na primeira carcada do chefe? Fazem biquinho, vão embora para casa e não voltam mais. Porque esse cara com 20, 25 anos, nunca tomou uma carcada dos pais. Ou da escola. Ok? Voltarei a isso num instante. Então aparece, além de tudo isso, essa dinâmica dificílima de lidar com frustração. A gente, por uma felicidade da condição do país nos últimos 20 anos, criou mesmo uma geração inteira que teve melhores condições de vida, que teve muito mais acesso à informação e a consumo e a direitos do que se tinha 20 anos atrás. É claro que isso é sensacional e a gente comemora e está preocupado que 2015 comprometa a continuidade disso, da qualidade dessas aquisições. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que isso tudo gera uma geração muito pouco acostumada à frustração. E quando chega no primeiro emprego, vai ter tanto esse impulso de, digamos, de confrontar, quanto ao mesmo tempo essa absoluta, esse despreparo para a frustração. Então, primeiro ponto que eu acho que é importante dizer, então, são três pontos. O primeiro ponto especificamente é, é da dinâmica do jovem adulto ou do adolescente que está em afirmação, transgredir, opor-se, negar, tentar desautorizar quem está no lugar de trabalho. Então, para cada pessoa que é gestor, para cada pessoa que é contratante, que é pai, que é professor, a gente sabe que a nossa própria autoridade vai estar sendo questionada o tempo todo. Existem formas as mais variadas de lidar com liderança, estilos pessoais, liderança não é uma coisa só também, existem formas mais variadas de transgredir. Alguns de vocês, como filhos, para transgredir, bater a porta e sair de casa. Alguns de vocês, com muita inteligência, foram gerenciando e foram transformando as expectativas dos pais, negociando até poder fazer algo que era o sonho de vocês. Mas, de alguma forma, primeiro desafio é isso, esse jovem vai chegar para transgredir, ele vai chegar para, de alguma forma, tentar tirar você do seu lugar. Primeiro ponto. Segundo ponto, ponto que você contempla, conversar, o que ele chama de geração XY, ela estuda isso, eu, para ser psicanalista, chamo isso de cultura do narcisismo. A gente tem uma dinâmica cultural ao longo do século XX para XXI de transformação que diz respeito também à questão do prazer e da frustração. Então, todo mundo que estuda ciências humanas entende que, em algum momento, lá dos anos 50 para os anos 70, alguma coisa muito rapidamente se transformou no que vinha sendo o mundo moderno desde 1600, 1700. A mudança foi tão grande que criaram um termo em 70, que todo mundo ouviu falar, chamado pós-modernidade. O mundo moderno teria acabado, outro apareceu, a gente não sabe que mundo é esse, pós-moderno. Então, alguma coisa aconteceu, mas essa coisa, de alguma forma, transformou a relação da gente com as coisas. Que coisa foi essa para contar de um jeito muito rapidamente? O que se conta nesse conceito é que, depois da Segunda Guerra, até o final dos anos 60, a gente teria vivido um momento de grande otimismo. No Ocidente, a democracia venceu o fascismo, a industrialização que vinha mal depois da Primeira Guerra explodiu nos anos 50, 60, a democracia cresceu. No Brasil, a gente teve, nos nossos anos 50, presidente JK, primeira Copa do Mundo, a gente esquece esse assunto hoje, mas em Bossa Nova, música brasileira respeitada no mundo, um momento de muito otimismo, os filhos da Segunda Guerra faziam rock nos anos 60 e diziam, minha banda vai mudar o mundo. Esse momento foi muito bonito, essa estética dos jovens dos anos 60 é muito bonita, ela é muito livre, mas no final dos anos 60, no mundo inteiro, independente se o país era de direita ou de esquerda, quem levou não foi o jovem, quem levou foram as ditaduras. Se o país era de esquerda, era a Rússia invadindo Praga, se era Brasil, era a AI-5. Em todo caso, quem levou no final dos anos 60 não foram os jovens, foi a repressão. Então veio um sentimento terrível nos anos 70, nós nascemos por ali, eu nasci um pouquinho antes. Dos anos 70 para frente teria havido uma grande inversão. Onde estava um grande otimismo, minha poesia, o mundo, teria vindo agora uma sensação muito impotente, a gente não faz diferença. Vote em quem votar dá mais ou menos na mesma. As decisões do mundo são tomadas por corporações internacionais, não depende do prefeito ou do presidente. Parece que eu não estou entendendo o mundo, que é muito complexo, que eu não estou alcançando o mundo, porque ele é muito complexo. Uma história muito curta, vocês vão entender também, só pra poder dar o meu ponto sobre o que mudou dos anos 70 pra cá, onde nós estamos. Há alemães, de uma linha chamada, agora é alemães mesmo, não é brincadeira, a chamada escola de Frankfurt, criaram a seguinte imagem, que é muito plástica. Imagina que em 1940, alguém pudesse dar um tiro mortal em uma das três pessoas que eu vou nomear em seguida. O Hitler, o Stalin ou Churchill. Em 1940, um desses caras morresse, você desse uma bala no cara e ele morresse. Se isso acontecesse em 1940, a história do mundo era outra hoje. Se em 1940, o Hitler tivesse morrido, caramba, o mundo era outro. Ou Churchill ou Stalin, ok? E de 70 pra cá? De 1970, em quem se você der um tiro mortal, hoje, 20 de outubro de 2015, quem, se você der um tiro mortal, alguém der um tiro mortal, a história do mundo muda. O Obama seria um candidato, o Papa Francisco seria um candidato, mas a história do mundo ia mudar? Provavelmente não. O poder é diluído. Ele não está na mão de uma pessoa. Ele faz Big Data no computador. Não é uma pessoinha lá dentro fazendo isso. O que significa? O mundo é mais complexo, ele é mais difícil de entender, ele é mais difícil de mudar. Qual foi a grande experiência dos anos 70 que deixou a gente narcisista, mas não no sentido do simplório do termo. O sentimento de que o mundo é tão violento e é tão complexo que eu não estou entendendo nada que eu vou me fechar. Eu vou me defender me fechando naquilo que eu penso ter controle, aquilo que está no alcance do meu braço. Então, a minha família, o meu corpo, os meus próximos. Nesse mundo, eu acho que eu tenho algum controle. Eu vou fazer tatuagem no meu corpo, eu não vou mudar o mundo. Eu vou viver num condomínio, eu não vou salvar São Paulo. Então, a viada de 60 para 70 marcou uma despolitização terrível da história da gente, imperdoável da história da gente, que transformou a gente então em narcisista. A gente chama isso de cultura do narcisismo. Mas o nosso narcisismo não é só o senso comum. Eu sou egoísta, eu sou vaidoso e faço selfie. A gente é egoísta e é vaidoso, é claro. Mas não é só isso. A gente é fechado para se defender de um mundo muito hostil. Eu ando na rua assim, fechado. A mulher anda no transporte público assim, fechada. A chance dela sofrer uma violência é bastante grande mesmo. Então, ela se fecha defensivamente, se fecha antes do ataque para se defender. Então, isso é muito importante para entender como é que nós, nós mesmo, primeira pessoa do singular, do plural, somos narcisistas. Os nossos jovens são narcisistas. Eles não são simplesmente infantis e egoístas. É muito mais do que isso. Eles tentam se concentrar em um ambiente que lhes pareça sob controle. E esse ambiente cada vez é menorzinho. Os anos 70 trouxeram para a cidade de São Paulo um conceito norte-americano que era o de condomínio. A cidade parecia então já perdida, o trânsito, o maluf, a violência, muita coisa ruim junta. E aí parecia que não dava mais, não nessa ordem necessariamente, em todo caso, vocês entendem, em todo caso, não dá mais para voltar. Quem cresceu jogando bola, eu cresci nos anos 60, primeiro dos meus, primeiro cinco anos, nos anos 60, eu fazia escola pública, ia até para a escola, jogava bola na rua. nos anos 70 já não dava mais para fazer isso. Então, vamos limpar o rio Pinheiros, vamos tirar o trânsito, vamos fazer metrô nos anos 70? Não. O paulistão desistiu, por assim dizer, da cidade e inventou o condomínio. Eu vou lá para Barueri, vou viajar, e a Castelo Branco não era o que é hoje. Mas eu vou lá morar em Alphaville, era só um naquela altura. Porque lá dentro, naquele feudo, naquela redoma, meu filho vai viver numa cidade de muro baixo. Vai poder brincar a passatagem inteira na piscina do vizinho, e eu vou poder respirar. Como se eu estivesse morando ainda em Herculândia, como eu fazia antigamente. Como São Paulo era parecido com Herculândia. Vai dar para fazer isso. Mas eu fazia isso de que jeito? Isolando o meu filho num condomínio. Hoje, 2015, cada prédio em São Paulo, no limite, é um condomínio. Cada prédio procura ser. Tem a sua piscina, a sua academia, vários com entrada própria para shopping. Procura-se mesmo ser uma vida de condomínio. Procura-se que esse cara não saia de casa. Estão chegando no jovem da gente. Há mais ou menos cinco anos, não sei se todos conhecem, lá na Marginal Pinheiro ficaram prontas as torres sobre o shopping Cidade Jardim. Que já é um shopping para checar só de carro, não é para checar de outro jeito que não de carro. Aí sobresubiram algumas torres belíssimas de altíssimo padrão. Quando ficaram prontas, as pessoas diziam, mas escuta, um jovem que cresça aí vai ser completamente alienado. Porque ele não vai sair daí para nada. Lá ele vai ter parque, escola, shopping, cinema, tem tudo. Ele não vai sair, não vai conhecer o mundo. A isso o pai respondia, obrigado, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que meu filho não esteja na rua. Eu não quero me preocupar a que horas ele volta. Eu não quero saber se o carro quebrou, se ele está blindado ou não. Eu quero que ele more num condomínio. Eu preciso isolá-lo. A gente usa essa desculpinha de pai, né? Porque eu com 17, eu morava na Paulista e ia no Cine Bixiga, ia andar lá para o Centrão a pé. Mas hoje é mais violento, né? Então aquilo que a gente fazia com 17 e 20, a gente não deixa o filho de 17 e 20 fazer. Primeiro bom motivo, a gente lembra o que a gente fazia, não é? Excelente motivo para não querer ver esse cara fazendo o que a gente fazia. E como é que a gente justifica isso? Pô, mas a violência aumentou tanto, meu filho. Deixa eu colocar um chipzinho na sua nuca, aí sabia no iPhone onde você está o tempo todo. A gente sabe justificar, a gente não é bom. Em todo caso, isso significa uma geração inteira que está voltada para si. Para fazer essa imagem e passar para o meu terceiro ponto. Há anos, na faculdade que eu dou aula na ESPM, eu propus, acho que essa imagem vai ser boa para o nosso narcisismo, uma palestra chamada Marketing Político, na Escola de Propaganda. Porque Marketing Político, inclusive na Escola de Propaganda, significa para a gente Marketing Político é igual a sujeira suja. Eu explico. Marketing Político, sujeira suja. Marketing significa, ah, é só Marketing. O que significa essa frase? Só Marketing significa enganação, ilusão, sedução. Ah, mas a atitude do cara teve motivações políticas. O que significa motivação política? Ilegítimo. Ruim, errado, ilegal. Então vejam só, o que é Marketing? Marketing é mercado, mercado é troca, toda a forma de troca. o que é política? Política é polis, é viver junto na cidade. Se a gente aprende que toda a troca é corrupta e toda a polis é corrupta, o que é que resta para a gente? O próprio umbigo. E a gente aprendeu durante 40 anos, toda a troca é suspeita, toda a polis não vale a pena. Então a gente desiste da polis e vai cuidar do próprio umbigo. Então vejam só, nossos jovens não são apenas folgados, eles são folgados, não me entendam errado, mas eles não são simplesmente infantis, eles são defendidos. Diante de um mundo de excesso de acesso a tudo, eles são saturados e saturados eles se defendem se fechando. Pesquisa de jovens sobre comportamento de jovens dizia nos anos 60, os jovens são utópicos, sonhadores, transformadores. De 15 anos para cá, pesquisa sobre jovens, falta de tesão, preocupação com o primeiro emprego com família. Eles não estão numa lógica de prazer e transformação, eles estão numa lógica de sobrevivência, conseguir o primeiro emprego, em que instituição eu acredito, na família, e olhe lá, então eu estou muito preso nisso e eu sofro rigorosamente de falta de tesão por um motivo muito simples, a oferta é tão grande que a demanda desaparece. Tem tanto Tinder Happen, tem tanto bar de solteiro, balada, a oferta de ficar junto com pessoas é tamanha que não tem mais um quando é que eu vou ver alguém, como é que eu faço para conquistar alguém, quanto tempo levará para finalmente ela fazer o que eu espero que ela faça comigo. Demorava no meu tempo um bocadão, às vezes frequentemente não chegava. Hoje tem Tinder, tem Happen, tem bar de solteiro, tem balada. Então a oferta de gente e a oferta de ficar, beijar, é tamanha, que a demanda, que a demanda dos jovens vai desaparecendo. É tão fácil e é tão acessível que há perder o sabor. Para a sequência final, estamos juntos, eu acho, queria mencionar para vocês um livro, na realidade, recomendar para vocês um livro muito, muito interessante chamado Polegarzinha. Esse livro é de 2011, é de um filósofo francês, trabalhou a vida quase inteira em Princeton, nos Estados Unidos, está de volta, ele deve ter uns 90 anos de idade, é um cara matemático, um cara brilhante, filósofo, ele usou o nome Polegarzinha pensando nas netas dele que estão o dia inteiro no celular. É um nome carinhoso, é o nome do conto de fada, vocês conhecem o conto de fada, mas a gente está se referindo ao jovem que não para de digitar no telefone. Ele basicamente descreve algumas coisas muito interessantes sobre o que a gente está chamando dessa geração contemporânea e o que transforma na relação que a gente tem com eles como professor, como pais, como gestores, como empregadores. A instantaneidade, então eu leio aqui, essa é uma citação na verdade, com seus telefones, eles têm acesso ao mundo, com GPS aos lugares, com a internet a todas as informações. Então vamos no Brasil de uma vez, esse jovem hoje de 20 e 20 e poucos anos, ele conheceu três presidentes, já nasceu sob o plano real, conhece uma moeda, inflação para ele é assunto de um ano para cá, 0,66 agora em outubro, a maior em 13 anos, mas quando ele era criança ele não sabia disso, no caso é, ele conheceu três presidentes, ele conhece uma moeda, ele já nasceu numa vida urbana, nossos avós nasceram numa vida rural, a população predominantemente era rural, vivia com bicho o dia inteiro, na casa da gente tinha todas as tias e tias avós morando junto, não tinha papai, mamãe, filhinho, filhinha, aquela família tradicional que algumas igrejas querem salvar, que é muito próxima no tempo, a família da vovó não tinha papai, mamãe, filhinho e filhinha, tinha um bando de gente morando junto, mas enfim, ele é urbano, ele nunca viu guerra, nós também não, ele nunca viu fome, nós provavelmente também não, ele é muito mais ligado em meio ambiente que a gente, ele não conhece, ele vive num mundo lotado, ele não conhece pessoas em lugares, ele conhece pessoas pelo computador, o que dá pra ele uma coisa interessantíssima, ele conhece gente mais diferente dele do que a gente conheceu, a gente frequentava as nossas escolas, os nossos prédios, os lugares da nossa vizinhança, esse cara pelo computador está falando com o mundo inteiro, ele conhece mais diversidade, ele lida melhor com diversidade do que a gente, para a primeira pausa rapidinho aqui, quando a gente fala de mundo contemporâneo, é muito tentador usar um tom decadentista, esse mundo está perdido, onde vai parar essa geração, eles não leram Monteiro Lobato porque como eu li, porque é que eu li Monteiro Lobato aos 7 anos de idade, porque eu não tinha um iPad, ponto final, ok, ponto final, se eu tivesse um iPad eu ia fazer Candy Crush o dia inteiro, eu não lia Monteiro Lobato, nem Tomas Mano na adolescência, ponto final, mas a gente tem mania de olhar para a geração seguinte sobre o signo da decadência, esse mundo está acabando, deve ser Deus com Adão, Adão com Caim e a maldição se repete com a gente, a gente nasce em um mundo entendendo esse mundo, vem a geração seguinte eu não estou entendendo nada, e eu falo é insensato, é louco, o mundo vai acabar, não, o mundo não vai acabar, é só você que não está entendendo mesmo, tá, o do lado do mundo nem para acabar, se ele acabasse podia ser, mas não acaba, ok, ele vai seguir, nós temos uma geração hoje com recursos sensacionais que vovô morreria de inveja, e ela não tem recursos que vovô tinha, vovô sabia muito sobre poucas coisas, ele tinha muita profundidade, naquela, ele plantava como só ele sabia, ele conhecia aquele autor como só ele sabia, ele sabia poucas coisas com muita profundidade, hoje a gente vai fundo no raso, a gente sabe rasamente sobre tudo, mas então de novo, vovô morreria de inveja de ter um telefone na mão para ouvir o Caruso cantando em tempo real, ok, para ver o filme que ele quisesse, a hora que ele quisesse, é sensacional, mas é claro, essa geração, tendo esse, eu chamo isso de excesso de acesso, tendo esse excesso de acesso, não vai ter o grau de profundidade que a gente, ou que a geração do vovô puderam ter, é perdas, recursos novos, recursos que não existem mais, não é melhor, nem pior, cuidado para não entrar no papo de velhinho, esse mundo não está acabando, mas vamos lá, esses foram planejados, lembra, vovó quando teve filho, morria metade, então tinha 10 filhos por amostra, sobravam uns 4, lembra, né, a antibiótico mudou tudo, os filhos ficam, né, então dos anos 60, você tem os filhos que se você ir à escola, não é mais pública, lembra, né, então a escola já custa o que a faculdade custa hoje, né, então você tem os filhos que dá um e meio, um e um pequenininho, mas enfim, um e o IASA, mas o que você pode cuidar e educar, né, você planeja, esses caras foram planejados, eventualmente o gênero foi planejado, quando na vida foi planejado, né, eles tem tamanha fluência de acesso à informação que não tem como eles se manterem ligados a uma só por meia hora e vai ser facinho empurrar a inguela abaixo deles ritalina, chamando essa geração de distúrbio de atenção, DDA, essa geração nasceu com o telefone na mão, querer que eles tenham concentração ou chamar isso de genético é muita falta de consciência do que a gente é, né, eles o tempo todo estão falando na sala de aula, né, eles estão sempre em um chat, né, com o cara do lado, eles estão fazendo chat, tem ruído o tempo todo, mas sobretudo, essa é a grande, a grande informação final para eu não extrapolar o tempo e ter bastante tempo para a gente conversar, esse cara não reconhece mais, junta a adolescência lá atrás, com o fato dele ter o telefone na mão, um smartphone na mão, faz com que ele não reconheça mais, no adulto, no professor, do patrão, aquele que detém conhecimento, na cabeça dele, esses caras não têm conhecimento, todo o conhecimento do mundo está no bolso, chama celular, e eu acesso a hora que eu quiser, esse cara não olha para, vou para a faculdade porque lá eu vou aprender, esse cara aprende na internet, a personagem do filme que horas ela volta e fala, olha, escola pública no interior da Bahia, mas eu tinha internet, ok, e ela vai mandar bem para burro no vestibular, então, a escola não é mais o lugar do conhecimento, o patrão não é mais o lugar da experiência, quando você disser, estou no mercado há 20 anos, ele te responderá, o mercado muda a cada dois, tudo que você sabe não funciona mais, joga fora, você não leu o Zygmunt Bauman, o mundo líquido, o mundo é outro a cada instante, então, toda a sua experiência é nada, não vale mais para esta organização, para este mundo, para essa política, então, nós temos um drama redobrado de autoridade, esse jovem não reconhece na gente, sendo eu um tiozinho, a autoridade, no pai, no professor, no patrão, ele simplesmente não reconhecerá, ele tem certeza que ele sabe mais do que a gente, eu sou dos professores, estou entre os professores que deixa alunos usar celular durante a aula, eu acho que se existe, a gente tem que aprender a usar junto, não tem que fingir que não existe colocar na frente, vamos aprender a usar, vamos aprender a usar, qual é um grande desafio, é que esse cara me corrija, não é que ele fica só no Facebook ou no Tinder, é que eu falo uma informação, esse cara me corrija, o professor lia que está errado, como professor, é tentador não deixar ele usar, não tem que usar, mas é esse o desafio, esse cara, sobretudo, tem acesso ao mundo na mão dele, a revolução da internet, para quem estuda história do pensamento, para fechar, só é comparável com duas, invenção do livro, quatro mil anos, três mil anos atrás, e quando inventaram o livro, disseram, o mundo vai acabar, ninguém mais vai usar memória, a informação vai estar no livro, para que vai ter memória, ninguém mais vai decorar a Odisseia e a Ilíada, não é porque vai estar no livro, quando inventaram o livro, o livro era um vilão, ele ia matar a nossa memória, em 1500, 1600, inventaram a imprensa, o mundo vai acabar, qualquer um vai saber agora, a terceira revolução, desse mesmo tamanho, todo mundo tem acesso a tudo instantaneamente no seu bolso, isso revoluciona absolutamente educação, isso revoluciona absolutamente relações de trabalho, a gente vai ter que aprender a fazer isso junto. Está de volta a banho, paramos por aqui, obrigado e bom aberto para vocês. Obrigado. Gente, tem alguém recolhendo perguntas? Como é? vocês estão recolhendo as perguntas? Eu vou começar perguntando, enquanto as perguntas aqui não chegam, eu vou começar falando, eu vejo assim que o mercado, de uma maneira geral, o mercado diz para a gente assim, curtam hoje, porque amanhã a gente não sabe o que pode estar acontecendo, e aí, é claro que o mercado de hoje quer que a gente consuma, então ele diz, carpe diem, curta hoje, compra esse carro, curta aquilo lá que você vai ser feliz, e aí o jovem quer ser feliz hoje, tudo clama por esse jovem ser feliz hoje, não é que ele quer ficar satisfeito no futuro, ele não pensa no amanhã, na aposentadoria dele, ele quer ser feliz agora, e a gente sabe que não dá para ele ser feliz o tempo todo, o trabalho, tem algumas coisas que a gente faz, da rotina, do trabalho, de documentar o que a gente está fazendo, e não dá para a gente ser feliz ali, na hora em que a gente está trabalhando, e esse jovem quer ser feliz, e aí ele se frustra, ele fica frustrado porque ele não está feliz, e a gente sabe que esse jovem tem uma enorme dificuldade quando ele fica frustrado, ele não está acostumado com a frustração, e aí ele sai, quando ele fica muito frustrado, ele faz bico, e sai, como é que a gente lida com esse jovem que quer ter prazer, que foi acostumado com o prazer, e fica frustrado, e vira, dá meia volta, que nem na relação afetiva, que ele termina com essa outra relação, termina com essa outra relação, e não fica, quer dizer, ele vai embora, como é que a gente lida com o jovem que quer ter prazer, tem dificuldade na frustração, e vai embora? Ótima pergunta, e boa extensa, é claro, então devagarinho, tem uma questão sobre mundo chamado moderno e esse pós-moderno, que é uma relação diferente que a gente estabeleceu com a possibilidade de ter prazer, um mundo chamado moderno, descrito até comecinho do século passado, século XX, século passado, por gente que nem o Freud, que eu estudo muito, o Max Weber, eu sou sociólogo, dizia o seguinte, não tem prazer agora, prazer se tiver é no futuro, você tem que esperar, renunciar ao prazer imediato, acumular, esperar, construir, e quem sabe lá na frente o gozo venha, economicamente, psicologicamente, esse era o mundo da poupança, o mundo do século XIX, começo do século XX, o século XX para XXI, inventou uma coisa incrível dentro dessa cultura do narcisismo, já na virada do XIX para o XX, inventou o cartão de crédito e o parcelamento, não subestime isso, não é apenas uma metáfora, isso é uma condição, hoje ter acesso a prazer e gozo não requer acúmulo e espera, você pode ter esse prazer instantaneamente, a gente se acostumou a ter acesso imediato ao prazer, e ainda mais com a mágica do parcelamento, parece que vai diluir e no final sai quase de graça, quando você acorda você acumulou um monte de parcelamento, não é? E dois terços do seu salário estão indo ao parcelamento, mesmo assim, tem a sensação mágica, essa é a sensação mágica, de que o prazer é instantâneo a cada instante, ele é acessível, está mais fácil estar com gente, está mais fácil ter consumo, está mais fácil, isso tudo, você cria essa sensação mágica então de instantaneidade, o tempo do mundo moderno chamava-se futuro, é progresso, desenvolvimento, evolução, educação, o tempo dessa geração chama-se este instante, e se eu só tenho esse instante, eu só quero me divertir, cada instante tem que ser super intenso, se a palestra não tiver muito legal, você vai para o celular instantaneamente, não vamos? Vamos, se não tiver muito, eu saio, eu pego o celular, a gente não faz diferente do jovem, cuidado para não dizer o jovem nesse sentido também depreciativo, a gente faz igual, ok? Então de alguma forma é, primeiro, ele está acostumado a ter esse prazer e tem uma cultura que vende para ele há 20 e 20 e tantos anos uma subliteratura psicológica chamada autoajuda, que vende exatamente esse recado cruel e mentiroso, todo mundo pode ser feliz, só depende de você, isso não é apenas uma mentira, isso é de uma crueldade enorme, porque se você comprar a ideia tola de que tudo depende de você, você vai dizer que sua vida não está boa por sua culpa, se você é, o que você faz de você, você está nessa nhaca que você está porque você é um péssimo gestor pessoal, então a autoajuda como o Facebook é uma máquina de gerar culpa horrorosa, porque parte desse pressuposto que a vida exista para ser feliz e que todo mundo pode ser feliz, se todo mundo pode, todo mundo tem que ser feliz, se eu posso, eu tenho o que? E se eu não sou feliz, eu sou doente, preciso me medicar para ser feliz, é uma cultura massacrante nessa obrigação de ser feliz o tempo todo e que justamente te destrepara para a frustração, daí então na primeira carcada do chefe, no primeiro desencanto, na primeira briga do namoro, adeus, eu vou atrás de uma nova mágica, só para fechar, a gente comentou também um pouquinho em off, a gente viveu nos últimos 10, 15 anos, o PIB que o país teve nos últimos 10 anos veio de consumo, não veio de infraestrutura, governo algum vai dizer consumo a menos, porque o imposto é muito tentador, então a gente pode saber que faz mal para a saúde como pai, mas eu quero que meu filho goste de mim, não quero que ele goste mais da mãe, e eu como governo arrecado brutalmente, então ensinar para não ser imediatista, ensinar para não consumir tudo, é remar contra a maré de um jeito muito violento, esse cara vai jogar fora o emprego, vai jogar fora o segundo emprego, lá pelo terceiro e talvez em 2015 quando ele não vai ter emprego para jogar fora, não vai ter emprego, estão diminuindo no momento, é o elemento que a crise trouxe no final, a crise vem vindo há um ano, dois anos, agora está vindo a parte mais perversa e final da crise, desemprego, diminuição de emprego, então eu jogar fora o emprego quando tem excesso de oferta em 2010 é uma coisa, eu jogar fora o emprego em 2015 quando talvez não haja outro, acho que a própria carcada da realidade acabará por educar esse cara, acho, espero, por ele. Essa moçada não tem autoconhecimento e aí fica olhando para a gente com um cara de burro quando olha para a porta da igreja fechada, não sabe o que é aquilo quando a gente faz uma crítica metade dessa moçada diz minha mãe sempre disse que eu fui ótimo quem é você para fazer uma crítica para mim como é que a gente lida com a dificuldade deles de entender uma crítica então eu só vou de novo lembrar cuidado com o decadentismo ok em todo caso o que acontece psicologicamente quando vocês vão andar até clínico mesmo consultório psicológico ele apareceu de contas de psicoterapia apareceu aproximadamente há 115 anos com o tal do Freud numa dinâmica que chamava-se neurose nós basicamente o que a gente chama de neurose na psicanálise é o normal do dia a dia gente que tem muita fantasia reprime tem culpa tem desejo reprime sofre sintomas com relação a isso em clínica dos anos 50 para cá na minha clínica de 10 anos para cá a quantidade de gente com o mundo interno perturbado vai sendo trocada por pessoas com dependências chega cada vez mais ao consultório dinâmicas de dependência dependência do smartphone dependência de substância dependência de relacionamento qual é a diferença psicológica a diferença psicológica justamente é que nas dinâmicas de dependência não tem um mundo interno aquele cara lá que sofria de culpa e de fantasia o neurótico ele tinha ganho alguma autonomia ele tinha um mundo interno ele tinha solidão ele era capaz de ficar sozinho para bem e para mal esse jovem contemporâneo tem uma dificuldade muito maior em estar sozinho ele está o tempo todo conectado por quê? porque a gente fez isso porque a gente colocou ele na escola integral desde cedo está na moda em São Paulo hoje porque se não estava na escola integral tinha alguém tomando conta esse cara essa criança de hoje tem agenda de executivo ela não fica sozinha em casa de bobeira inventando como preencher seu tempo essas são dinâmicas que não favorecem a formação de mundo interno a autorrepresentação a autocrítica gera uma geração que é muito rápida é muito eficiente mas é muito pobre internamente então quando um adolescente estípico chega no meu consultório 16 anos de idade e eu pergunto me aconteceu tal coisa como você se sentiu o que você pensa disso ele franze o senho ele não consegue desenvolver muito ele é muito concreto descritivo e mediatista o trabalho desse cara ele ainda não virou exatamente uma pessoa para ele poder ouvir uma autocrítica e refletir ele vai ter que entrar um pouquinho mais em anos e vai ter que tomar um pouco mais de tombo para poder desenvolver uma coisa que hoje está faltando realmente é mais ou menos isso é uma espécie de grande eficiência superficial mas uma grande falta de consistência interna ele amadureceu para responder eu acho que fica melhor eu quero tirar totalmente a anotação moral e julgando o moleque então na graduação em que eu dou aula até uma reforma recente de grade os alunos tinham treze matérias para o semestre o que é que você faz quando chega dia vinte e um de outubro e você tem treze trabalhos e provas pela frente você aprende a entregar você copia e cola você distribui você faz mídia você faz marketing você faz psicologia faz trabalho o frankenstein cada um faz um pedacinho junto na veste ninguém olha e manda no final do semestre quase todos passaram de ano eles aprenderam a fazer o que? powerpoint eles não aprenderam as matérias mas de novo a culpa é nossa não é exagerar se eu peço para fazer treze matérias esse cara vai aprender a tirar matérias da frente não a realizar cada trabalho se a demanda é excessiva isso eu ouço muito na clínica para qualquer idade eu não trabalho eu tiro coisas da frente eu não escolho o que é mais significativo fazer eu escolho o que está mais atrasado se eu não fizer hoje estou a conta se eu não pagar hoje a energia paga é a mesma dinâmica eu não escolho o que é significativo eu gerencio atrasos isso não é pensar isso é se só reativo e superficial eles são como a gente é está me avisando aqui do tempo tem uma última pergunta no contexto apresentado a síndrome de Peter Pan entra como orientar o jovem a cuidar da sua sobrevivência uma pergunta da Cláudia Sepinho o complexo de Peter Pan era um livro ótimo lá dos anos 90 80 eu li também a época tem tudo a ver com o que a gente está falando é claro o complexo de Peter Pan é o nunca ficar adulto então já que a gente tem um pouquinho de tempo qual é o verdadeiro problema o que nós adultos temos para oferecer de boa de boa o que a gente tem para oferecer que país a gente tem para oferecer que emprego a gente tem para oferecer que futuro a gente tem para oferecer dá vontade de ser adulto não tem ninguém olhando dá vontade de ser adulto ok então no duro quer dizer de novo tirando o foco dele e trazendo o foco para a gente eu me lembrei que eu falei com a Elina de um filme que eu adoro uso muito em aula o filme já está velho de 96 do Danny Boyle é chamado Tone Spotting é um filme de um grupo de jovens viciados em heroína né e basicamente bom você aí trabalha faz crediário tem plano de saúde está no clube tem videocassete naquela altura eu tenho heroína né me diz aí o que você vai me oferecer em nome do que se eu posso ter prazer agora em nome do que eu não teria prazer agora o que você adulto me oferece como plano qual é o futuro qual é o próximo governo qual é o próximo jeito ético de lidar com o governo qual é a estrutura profissional aqui dentro eu vou crescer aqui dentro se eu trabalhar 2, 3 anos bem onde é que eu vou estar daqui 2, 3 anos então a pergunta de novo é pra gente esse jovem não quer ficar adulto por um motivo muito bom ele olha pra nossa cara e não vê a gente feliz então o que nós temos pra oferecer que diga pra esse cara larga essa vida e vem ter uma outra vida o que tem de legal na vida adulta o que tem de legal na vida política de boca cheia com P maiúsculo o que tem de legal em viver política na rua no partido o que tem de legal no mundo do trabalho o que se realiza e encontra aqui que vale a pena você largar a sua vida de moleque e vir pra cá é a gente que tem que sinalizar senão ele não tem utopia a utopia vai vir da gente se é a saideira é a saideira então muitíssimo obrigado fica à disposição quem quiser conversar ou pra perguntas que venham depois muito obrigado pela atenção de vocês boa tarde